Porque o espelho, ele inverte ali a perspectiva, né? Quando você tá de frente com o espelho, você vê direita com direita, esquerda com esquerda. Então, você tá vendo sua face ao contrário do que as pessoas veem. Quando você olha alguém de frente, o lado esquerdo da pessoa tá encarando o seu lado direito, e vice-versa. Então, a pessoa tá vendo sua cara ao contrário do que você tá vendo no espelho. O livro Lúcifer explica isso, vocês sabem, né? Então, se você pegar um outro espelho e colocar de lado aqui, você vai conseguir refletir, e aí sim você vai ver o que os outros estão vendo. Você vai refletir o reflexo. Aí sim você arruma o cabelo certo, maquia certo, que aí você tá vendo o que os outros vão ver. Se você olhar um espelho, de frente com o espelho. Agora, se você olhar direto, você pode ver, tá ao contrário, ó. Você vai ver seu olho direito encarando seu olho direito. Sendo que se fosse uma pessoa, seria o olho esquerdo da pessoa ali. Então, tá ao contrário, a pessoa tá vendo o contrário. O espelho mente pra você. Sempre que você olha pro espelho, você tá vendo o contrário do que as pessoas estão vendo. Pra você ver o que as pessoas estão vendo, você tem que ir pra um outro espelho, de frente com o espelho que você tá olhando, e ver sua imagem invertida. Aquilo é o que a pessoa tá vendo. Aí você vai falar, nossa, que estranho. É, pois é. Aí você vai arrumar o penteado, vai mudar tudo. Por isso que às vezes você estranha a foto, porque é o contrário. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver que a magia do espelho é justamente você chegar no ponto zero anulando, como se fosse, não sei se a palavra ideal seria anular, mas é como se fosse centralizando o que seria as polaridades num ponto coeso. Você tá vendo um lado e o outro lado de frente. Você tá anulando. É o contrário da realidade. A realidade já faz essa cilada pra existir, né? Ela já te coloca ali de frente. Qualquer um que você olhar, vai estar direita pra um lado, a direita do cara tá pro outro. Não é? Então, a realidade já tem esse truque pra que coexistamos. Sempre que você vê você de frente, vai ser outra cor. Sempre que você vê alguém de frente, a direita tá pra lá, a sua tá pra lá, ó. Então, a Tóra está se encarando. Aí ela se multiplica, é mais que um. Porque você vai ter que discutir, vai ter que plasmar o verbo. Direita pra lá, não. Direita pra lá. Esquerda pra lá, não. Esquerda pra lá, entendeu? O espelho quebra essa ilusão. Quando você vai e vê de frente com o espelho, ele te revela e de forma linear. Não de espiral. De forma linear. Pum! Então, você tá no ponto zero ali. Então, se você ficar olhando pro espelho... Isso aqui também era pergunta pra membro lá. Nem sei se você tá lá ainda, né? Tô estudando essa aula aqui pra quê? Pra quem? Mas você... Você olha ali, você chega no ponto zero muito fácil, né? Então, dá pra você flutuar no ponto zero e aí você vai ver coisas. Sua cara vai mudando. Você vê aura, vê chakra. Você vê desfazendo. Vai te dar cara de demônio. Vai te dar cara de anjo. Se você ficar olhando sem piscar ali, vai abrindo a terceira visão, que seria o ponto de vista simultâneo de ambas. Porque você tá dando forma dentro da sua tela mental. Tanto que quem perde a visão continua enxergando o que vê todo dia. Porque você, na verdade, vê suas memórias. Então, quando você vai sobrevoando essas memórias, você tem que compensar lacunas, né? Então, você vai deixando o seu olho... Vai deixando aquela ilusão se desfazer. Vai tudo virando luz. Tudo é átomo dançando, né? As imagens se dão na sua tela mental. Se você parar de prestar atenção, tentar ver aqui, ó, dos lados, atrás do atrás. Vai tudo ficando ofuscado. Vai tudo virando uma coisa só. Você começa a ver luzes, imagens. Acho que vocês já passaram por isso. Nem que seja brisando, às vezes. E o espelho, ele quebra, né? Essa ilusão toroidal. E você consegue mergulhar em si mesmo de forma linear. Você levita ali no ponto zero. Aí é um portal por isso, né? É um portal consciencial, cognitivo. Tudo é consciência. Não é que você vai entrar dentro do espelho. Você vai só alcançar o ponto zero. Porque você tá anulando ali a inversão toroidal. O contraste, certo? Tá direita com direita, em vez do contraste. E aí você sobrevoa no ponto zero. Porque anula o circuito. O autorama da Taurus, né? Você anula. Põe de frente. Me revela o truque. É por isso que algumas tribos nem deixam você olhar no espelho. Enfim. Aí você consegue sobrevoar e se sintonizar em outros pontos, né? Que você consegue ali desfazer a ilusão da tela mental. Da imagem. Justamente porque rompe o reflexo contrastante. Que inverte direção, né? Direita pra lá, direita pra lá. O espelho vai estar direita pro mesmo lado. Então aí quebra, né? Acontece o contrário da realidade. Dá aquele bug. Fala, mas o que tá acontecendo, na verdade? Quando eu levanto essa mão... Tá, levanta pra lá. Então, cara, a direita tá pra lá. Mas é quando vem alguém no lugar do espelho, a direita tá pra lá. Ué. Levanta a mão direita aí. Você fala pro espelho. Vai levantar pra lá, ó. Aí se é alguém de frente pra você, você fala, levanta a mão direita. Vai levantar o outro lado. Entendeu? É... Enfim. Isso aí, né? Depois a gente fala mais nos grupos aí. O que ele mais gosta de frequentar é o Isto Não É Podcast. Um podcast que recebe só Kim Bandeiro. Gente que já praticou sacrifício humano em cadeia conforme está lá. Sequestrador de Carandiru. Satanista. Tem um monte de entrevista de satanista, de Kim Bandeiro. Ele frequenta lá. Por que que ele é amigo desses caras? Porque quando você vai num lugar, você tem que ter no mínimo uma relação com a pessoa. Nunca fui num podcast que eu não tive nenhuma relação com a pessoa. É um jeito de chegar na certeza, né? A grande magia é a certeza. Por isso que tantas religiões dão certo. Agora, parece simples, né? É só ter certeza então que funciona? Sim, mas vai ter certeza. Ah, eu vou ter certeza que faço aquilo. Tá, mas tem um monte de opinião, de consciência observando aquilo com a certeza ao contrário. Você mesmo, no fundo, seu corpo, pensa o contrário. Você acha que vai dar o resultado contrário. Por que que ia acontecer esse milagre? Tá louco. É muito difícil ter certeza. Parece fácil, mas não é. Inclusive, não sou mais convidado em podcast porque eu me tornei intragável. Vem lá, você procura ter uma imagem do espelho assim, explicando um pouquinho disso, mas se não, pergunta lá nos grupos. Eu não sei se é membro ainda lá, como é que tá, mas aí, só pra alinhar, né? Às vezes é gnose. Não é nem que eu tô ensinando. Eu tô lembrando. Quem ensina é Deus. O conhecimento é eterno. A gente já soube tudo tantas vezes. Eu só troco a minha vida pra estar refletindo a memória de todos nós. E aí, legal, quem me honra por isso? Eu me sinto vivo. E vice-versa. O mestre é isso. Você é amado e honrado porque você trocou sua vida pra ser a memória de alguém. Então, eu deixei de curtir meus prazeres pra ser a sua memória e você lembrar dessas coisas. E tantos outros. Então, pô, caramba, obrigado. É parte de mim. E aí, a gente se une. É assim que as coisas são, né? E o Vanilla tem dificuldade de entender isso. Fui.